Tem crente vivo aí? Tem! Onde vai? Eu vou ao consultório do Senhor Jesus Cristo Onde tem esse consultório? Em toda parte Quem é o médico, o cirurgião? Jesus Cristo Qual a sua graduação? O Filho de Deus E sua experiência? Infalível Qual a sua especialidade? O impossível Qual o seu instrumento? O poder Qual o seu favor? A graça Qual o seu livro de receitas? A Bíblia Quais as doenças que cura? Todas Qual o preço, o tratamento? A fé Que tem garantia? Absoluta Onde é a sala de cirurgia? No altar Onde tem esse hospital? Aqui Como é a dieta? Sejam em oração Quais são os exercícios? Frutos e obras E quais os horários de consulta? É 24 horas por dia sem se cansar e sem se fadigar E quem é o diretor geral? É o doutor Jesus Cristo O pai está aqui O pai está aqui O glória Coloca um pouquinho de grave aqui, Michel Na viola Deixa Jesus te usar aí no grave Para a gente ter um peso aqui Nós estamos agradecidos a Deus por estar aqui Nós estamos felizes mais uma vez Estar participando dessa Uma Debe Essa festa Este congresso Este conclave A qual o Senhor tem nos dado a oportunidade De voltar pela quarta vez E eu estou vendo que a Uma Debe 2019 Está sendo um congresso diferenciado Vocês este ano parece que estão mais avivados Estão mais cheios O negócio aqui está mais gostoso Oh glória Louvado seja o nome de Jesus para sempre Oh Escute Agora num fogo como esse Independente de quem está cantando De quem está falando aqui Tem gente que já deu pulo Tem gente que já foi batizado Tem gente que já deu glória Agora deixa eu te dizer uma coisa Tem gente que ainda não deu Um glória sequer aqui Você acredita nisso? Veio só para observar e dizer Será que vai dar tempo? Será que vai dar certo? Será que vai ter festa? Já deu tempo Já deu certo E já está tendo festa Faz é tempo O negócio aqui está forte Jesus está dizendo Eu quero fazer milagres Escute só Só Deus sabe como é que eu estou aqui Só Jesus sabe como é que eu estou aqui Quem estava aqui pela manhã Viu eu pedindo oração Mas quem não estava Eu vou pedir oração mais uma vez Eu tenho um filho chamado Vitor E ele pegou uma gripe E foi diagnosticado agora à noite Que ele está com pneumonia Ele tem um mês de vida Agora imagina como é que a gente Vem aqui Cantar Dizer que Jesus cura Jesus liberta Que Jesus faz Tendo Alguém Um filho Precisando de cura É nesse momento que Deus prova a fé É nesse momento que Deus prova a fé E eu disse Senhor Eu sei Que o Senhor está aqui E que o Senhor está lá na Paraíba Lá em João Pessoa Lá naquele hospital Quem crê que Vitor não vai precisar ir para a UTI Glória No nome de Jesus Oh glória Oh glória Oh glória Michel Tem como tu colocar o meu microfone aqui nos retornos do chão Se tu colocar Eu vou te agradecer Escute Tem gente Que está incomodado com o seu glória Com o seu aleluia Está perguntando Eu não entendo Por que tu fica dando esse glória Não tem pra que isso Não tem pra que esses gritos Por que tu fica dando glória E você olha pra cara dele e diz assim Oh sabe por que eu dou glória Eu estou vivo pra dar glória Dou glória Dou glória porque estou vivo Ei Esse negócio de morno Nem tão pouco crente morto Não combina comigo Ei Hoje tem avivamento pra crente que está aqui dentro Que veio quase morrendo Ou morreu e não sabia Deus hoje manda fogo Brasa e poder de novo E reanima tua filha Antes do tempo Desistia o firmamento Antes que sopra o vento O meu Deus já existia Antes de tudo Já existia o tonto Que já sabe o futuro E que você hoje viria Viria como? Viria fraco Com uma fé quase acabando Do caminho quase parando Quase morto Eu diria Ele sabia que hoje você chegaria E glória não daria Pois desse jeito estaria Mas onde o grande está presente Não tem frio que aguente Não tem morto Que de novo não reviva Daqui não sai ninguém do jeito que entrou Pois o grande aqui chegou Pra curar tuas feridas Se tem barulho é porque tem crente vivo E pra confirmar o que digo Dá um sinal de vida Eu tô vivo pra dar glória Tô glória porque estou vivo Esse negócio de morno Nem tão pouco crente morto Não combina comigo Hoje tem avivamento Pra crente que está aqui dentro Que veio quase morrendo Ou morreu e não sabia Deus hoje manda fogo Brasa e poder de novo E reanima tua vida Dá glória Dá glória Dá glória a Jesus Aleluia O nosso povo se difere de outros povos Pois o barulho é notório Quando damos glória a Deus É o nosso jeito O nosso único grito De mostrar que mesmo em guerra Nós continuamos vivos Agora entende Só que tem gente que pegou um resfriado Está anêmico, acabado De espírito e de fé Passou um vento E ele foi afetado Espiritualmente fraco E pensa que está de pé Mas te prepara Porque hoje Deus te abala E aplica na tua alma Uma bezetacil do céu Dá glória a Deus Não é dever nem obrigação É privilégio, meu irmão Dá doar quem é fiel Quem está doente Já tomou bezetacil Mas quem morreu Deus tem pra ti Um desfribilador do céu Será que aqui tem crente vivo E se tiver Dê um sinal Levanta a mão Dá outro glória Isso não mata E nem faz de mal Pelo contrário Isso renova Anima tua alma Te faz sorrir de novo Te faz sentir a calma Te tira da inércia Do que é natural Faz você por um lado E ver o sobrenatural Porque na glória Deus te dura Na glória Deus batiza Na glória Deus renova Na glória Deus te anima Na glória Deus te enche Te faz ser um novo crente E de novo te dá vida Eu vou repetir só pra você na glória Porque na glória Deus te cura Porque na glória Deus te cura Na glória Deus batiza Na glória Deus renova Na glória Deus te anima Na glória Deus te enche Te faz ser um novo crente E de novo te dá vida E de novo te dá vida Se alguém vier te ameaçar Olha no olho dele e canta assim Eu tenho um dono E ele coita de mim Se está frio ele esquenta Chorando a caleta Ele é tudo pra mim Eita Eu tenho um dono Com ele tenho pai E aí Quem mexer comigo Vai correr perigo Mexeu com meu pai O meu pai É dono do universo Mandar até no inferno O seu poder não tem fim Ele sabe o futuro Não se esquece de nada Pelo poder da palavra Que ele descomanda tudo Mas sabendo disso Ainda tem uns atrevidos Querendo mexer comigo Pensando que estou só Eu te aconselho a sair bem de finim Pois se tu mexer comigo É mexer tu vira por Eu tenho um dono E ele coita, ele coita, ele coita, ele coita Se está frio Ele esquenta, chorando a caleta Ele é tudo pra mim Ele é Eu tenho um dono Com ele tenho pai Quem mexer comigo Vai correr perigo Mexeu com meu pai A glória O inimigo Já tentou de tanta coisa Pra mexer com minha pessoa Mas ele nunca consegue Usa magia Misticismo, idolatria Demônio Todos nos guias Mas no final ele perde Sou protegido Vai dizendo Sem ter nem guarda-posta Tem anjos em minha volta E meu pai Comigo está Pode amarrar meu nome na boca do sapo Ele vai morrer queimado Seta em mim Seta em mim não pecará Pega, pega Essa igreja aqui Tem dono Tem dono E se você está assistindo ele Vai, vai, vai Se está frio Ele esquenta, chorando A casa é feita A uma bebe vai cantar Pra mim Vai cantar Eu tenho dono Com ele tenho pai Quem mexer comigo Vai correr perigo Mexeu com meu pai É melhor tu não mexer Fica quieto Quem mexer comigo Vai correr perigo Mexeu com meu pai Só quem tem dono Levanta a mão E dá o glória de crente Canela de fogo Tá pronta aí, Dibes? Ô glória O pai tá aqui O pai tá aqui Ei É novo Escuta Assim, ó Entrando no barco Já sendo tarde No final daquele dia E como de costume Os discípulos os seguiam Ele os convida A passar pra outro lado Do mar Tudo tranquilo Pedro do leme Pilotando a embarcação O mar tão calmo Tão bom pra navegação Ninguém esperava O que ia acontecer Aí de repente O mar se agita De maneira Vermente O vento sopra Inquietando toda a gente Desesperados Começam a gritar Socorro Socorro Jesus Socorro Se não for o Senhor Estamos sem sorte E vamos morrer No meio do mar Jesus acorda Pois estava dormindo Na ponta do barco Pois o seu corpo humano Estava cansado Mas sua alma de Deus Não dorme jamais Ele se levanta Jesus se levanta Acalma o vento E a fúria do mar O vento não tem ouvido Nem tão pouco o mar Mas quando Jesus fala Eles têm que escutar Se foi eu que te chamei Para atravessar o mar Você não irá morrer No meio do grande Pode até se levantar Uma grande tempestade Que cubra o teu barco Mas você não morrerá Quem formou você fui eu Quem criou o mar fui eu E este vento invenente Quem está soprando sou eu Posso até estar dormindo Lá na palma do teu barco Até dormindo pesado O controle ainda é meu É meu É meu É meu É meu Você é meu O vento e o mar É meu O teu problema é meu O teu deserto é meu Teus inimigos são meus O teu ministério é meu Tua família, teu trabalho Tua casa, tudo é meu Se o mar é o problema Eu mando se aquietar Se o deserto é o problema Eu transformo o problema Se é os teus inimigos Eu cheguei pra guerrear E o ministério que eu te dei Hoje eu faço prosperar Tem alguém do outro lado Acostando a tua sorte Desejando o teu final Almejando a tua morte Só que eles se esqueceram No meio da tua história Um detalhe muito forte Que detalhe é esse? É que eu estou no barco Tô curando no barco Tô salvando no barco Estou de pé O barco não afunda Ninguém morre afogado A minha glória A minha glória hoje Invade, 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 invade Invade, invade, invade Eu repreendi a morte Hoje no meio dos teus Te alegra e te anima Pois o barco da tua vida O controle ainda é meu Você é meu Você é meu Você é meu Tá pronto pra dizer que ele é rei? Tá pronto pra dizer que ele é santo? No céu tem um coral E esse coral canta dia e noite Dizendo o que? Diz aí Aumenta o beck Aumenta o beck Aumenta o beck Aumenta o beck Canta, canta, canta Ele está dizendo glória Oh, glória Ele é o que? Ele é rei pra sempre E só quem acredita que ele é rei Levantar essa mão Dá um pulo e dá um... Eu quero adorar Eu quero ressaltar Eu quero render glória A quem merece glória Quero abrir meu coração Por completo entregar E despirta o meu orgulho E a ele eu louvar E dizer que ele é Tá muito bom O que ele é É o Senhor É o Senhor É o Senhor Rei dos Reis A ele é planta e reta o glória E eu vou bater e diz o que? Glória Ao Senhor É o Senhor Rei dos Reis Ele é rei pra sempre Olha, se ele é rei Ele tem o reino Se tem o reino Ele tá sentado aonde? Ele está sentado Soltando Em sua glória Em sua glória Em sua glória Está escrito Rei dos Reis O universo está Debaixo de sua lei Ele é santo E não aceita o pecado É a verdade E não aceita mentira Os seus exércitos de ângulos O adoram Os seus arcanjos Cantam santo E gritam glória Possui a força A majestade O poder Ele é único E ninguém pode o vencer Ele é mais rápido Que a luz de um relâmpago Diante dele Eu me prostro a dizer que ele é Ele é a estrela mais brilhante que a luz Lá no universo É o fogo que apareceu lá no deserto Que falou com nós eis e o encorajou Sou contigo ombro a ombro Eu sou o que sou Ele é o magistrado O dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta, 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 sinta É o começo de tudo Ele é fiel Por toda a minha vida eu vou exaltar Eu vou adorar E vou dizer que ele é santo Ele é santo Santo, 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 santo É o Senhor Ele é tudo seu A Ele é a grande glória Glória, glória, glória Ao Senhor Ao Senhor Rei do Senhor Levante essa mão e dão glória Seja hiponizado nas alturas Seja o Teu nome adorado em todo o universo Seja a Tua voz que eu mexo De lá de um travão Em que todos os povos trebam Eu vou deixar você na glória Eu vou deixar você na glória Eu vou deixar você... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai Ele é 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 o magistral, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta o seu poder Sinta, sinta o seu agir Ele é 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 Senhor Jesus Esse é Senhor Aqui é tudo ser o rei dos reis A Ele eu canto e reto glória a glória a glória Ao Senhor, rei dos reis Ele é rei pra sempre Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória A paz do Senhor, povo de Deus Estamos aqui no 36º Congresso Geral da Almadeve de Brasília Com a dupla Canção e Louvor que louvou nesta noite de segunda-feira Uma noite marcante Eu estava comentando com eles Que eu acompanho eles desde o começo E desde a primeira vez que eles vieram a Almadeve Sempre foi muito forte O mover de Deus através da vida deles Mas hoje aconteceu algo sobrenatural Cláudia, Cláudia, o que aconteceu hoje? Me explica aí alguma coisa Me fala o que vocês sentiram nessa experiência de hoje Amém! A palavra de fato O culto para hoje é inexplicável e inesquecível Duas palavras para hoje que definem muito bem A gente ainda está no ritmo do culto São quase 11 da noite e a gente ainda está aqui Se deixasse a gente não ia embora O culto hoje foi especial do começo ao fim E a gente teve a honra de ministrar o louvor aqui essa noite E o Pai recebeu o nosso louvor A gente se prepara para vir para esse congresso A gente ora, a gente jejuma, a gente entrega a Deus Porque não que a Almadeve seja mais importante que qualquer outro congresso Mas Deus fez a Almadeve ser importante Deus deu notoriedade à Almadeve É da vontade de Deus isso Então cantar aqui é uma responsabilidade muito grande Adorar a Deus é uma responsabilidade muito grande E para nós hoje vai ser marcante no nosso ministério Na nossa vida, na nossa participação aqui na Almadeve Nós somos gratos a Deus pela unção derramada E por esse culto inteiro que foi maravilhoso E para você, Cláudia, compartilha com a gente a sua experiência de hoje Eu estava pensando, eu creio que tem muitos congressos Que tem a Almadeve como referência Até fazem a programação, digamos que parecida Os mesmos cantores, os mesmos pregadores Mas eu creio que a Almadeve tem algo diferente E já começando pelos coordenadores Que são homem de Deus e mulher de Deus Que é a nossa irmã Carla e o nosso pastor Denis Eu estava pensando que desde quando eles pegaram esse congresso Para ficar à frente Eu creio que de lá para cá tem havido muita luta Todas as vezes ele tem nos contado O que tem acontecido nos bastidores Como problemas do local da festa Entre outros problemas Pessoas querendo fechar, atrapalhar e tal E eu creio que tudo isso soma Que no final o resumo é esse aqui É a glória de Deus descendo O povo se prepara A gente quando vem para ministrar se prepara O pregador diz que jejuou, se preparou E o resultado é esse aí Algo inexplicável Que Deus fez E a gente quer voltar aqui mais vezes E vai voltar com certeza Deus é a minha prioridade Deus é a prioridade da canção e do louvor E para você Uma Deve 2019 Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe